Boa tarde meus amigos, mais um videozão no canal, hoje estamos aqui de volta com a furadeira Stanley modelo SDH600B2 Foi feito o orçamento para o cliente, o defeito dela era o induzido, o rotor queimado, a gente já comprou a peça, ela autorizou né Aqui está o induzido novo, original, ele já vem com os dois rolamentos, é só pegar e colocar lá no lugar Vamos para o vídeo aí, vou mostrar para vocês aí como fazer a montagem, acompanha o vídeo até o final que vale a pena meus amigos Essa furadeira é muito boa, ele disse que já faz um tempão que ele tem, agora que veio dar esse problema, o induzido dela queimou, entrou em curte Aí vamos fazer a montagem aí, acompanha até o final aí que vale a pena meus amigos Se você não é inscrito, aperta nesse nomezinho aí embaixo aí, escreva, você apertou, você já vai ser nosso inscrito Tem vários vídeos aí no canal mostrando como você economizar dinheiro né, montar sua máquina, você mesmo pode fazer em casa E vamos para o vídeo, vamos deixar ela enrolada Vamos lá, deixa eu tirar logo essa chavezinha daqui Vamos tirar esses parafusos aqui Eu tinha deixado os parafusos já folgados porque passei o orçamento para o cliente Ele autorizando já fica mais fácil de a gente fazer a montagem Quando o cliente não autoriza, a gente fecha, ele leva de volta Vamos remover aqui esses parafusos Já deixei eles semifolgados né, não cheguei a apertar eles todos Até o final Essa chavezinha é boa porque ela tem um imãzinho na ponta Ela segura os parafusos Ó Show Mais um Só levantar Dá uma mexidazinha Removido A tampa Vamos botar uma graxa nova Mas ela está toda limpinha Essa pecinha Essa pecinha aqui É da ponta do induzido Quando você for desmontar Muito cuidado para não perder Essa pecinha que fica aqui Na ponta desse induzido Aqui o induzido novo Aqui os cavão As peças dela estão tudo aqui dentro Dois cavão Os cavão estão bons Para tirar o induzido Dá uma mexidazinha Que ele vai sair Vira essa parte da frente Cuidado para não perder essa esfera Aqui dentro tem uma esfera Muito cuidado para ela não cair As escovas já estão fora É só puxar Esse induzido Ele queimou Isso aqui no mínimo Foi uma forçada Que deram nessa máquina Está vendo Que a lâmina Queimou essas três lâminas E agora a gente vai Está vendo que é igual Original Original Vamos ver se a gente remove Esse rolamento Isso Dá uma balançadazinha Que ele vai sair Esse é o velho Está queimado Deixa eu dar uma limpada aqui Só colocar No lugar O isolamento novo Já vem lubrificado Já vem lubrificado Encaixou Só botar no lugar Encaixadinho Vamos fazer o resto da montagem Coloca no lugar Essa parte Essa pecinha caiu Ela é daqui Isso aqui Isso aqui é o que Que muda o impacto Se você botar Noutra posição Ela não encaixa Está em outra posição Ela não encaixa Só encaixa Numa posição Colocou ele aqui Coloca logo no lugar Isso aqui Isso aqui está até Falgado A gente já coloca Ela aqui no lugar Para não ter perigo Não esquece Da arruelazinha Que é aqui na ponta Do induzido Colocou já É só encaixar Essa bichinha Está dando um trabalho Mas é assim mesmo Nada sem trabalho Não presta Vamos botar ela de volta Colocado Que é o que dá A mudança Do impacto Da furadeira Não encaixou Tem que procurar A posição Isso Agora encaixou Está vendo Bem Você confere Se está livre Rodando livre Agora Só que a gente fez Uma coisa errada Meus amigos Era para a gente Ter botado logo Os cavão Agora vai Vai dar mais um Trabalhozinho Vamos desmontar Vamos desmontar De novo Que é para a gente Colocar os cavão Aqui de volta Depois que Que colocar Dá um trabalhozinho Tem essas molazinhas Só você levantar As molas Levanta as molas Bota o cavão Só soltar Isso Encaixou Vai para o outro lado Puxa a molazinha Do mesmo jeito Não sei se está dando Para vocês verem Ela tem um lado Esse lado Esse lado aqui Onde encaixa A molazinha É para cima Encaixou Pronto Agora Vamos botar No lugar Lembrando Também Que essa peçazinha Aqui Deixa eu tirar Aqui Essa peçazinha Aqui Ela encaixa Nesse ressalto Aqui Dessa bobina Encaixou Deixa eu ver Se está Não encaixou Tem que encaixar Galera Se não Isso Agora encaixou Aqui Tem um ressalto Lá dentro Que é o que faz Essa mudança Aqui Encaixou Dá uma batidinha Confere se está livre Agora Vamos botar De novo Está com uma folgazinha Você tem que ir segurando Essa daqui Está folgada Vou segurando ela aqui Para ela não ter o perigo De cair Pronto Encaixou Vamos botar Uma graxinha Na engrenagem Gira Para lubrificar Ela todinha Essa graxa Quando você for comprar Você pede graxa Para rolamento Você pedir graxa Para rolamento O vendedor já vai Liricar uma graxa boa Porque tem aquela graxa Chassis Aquela Fedorenta Coloca aqui também Um pouco Está pouco Que a engrenagem Quando começar a girar Ela vai espalhar Pronto Aqui está prontinha Olha os fios Se está tudo encaixado No canto certo Para quando você Fechar a máquina Ela não ficar Mordendo Entendeu Isso Elas Tem os encaixinhos Tudinho Tudo certinho Tudo é no seu lugar Agora só Vim com a parte De cima Encaixar Encaixar Encaixou Confere sempre Se aqui está livre Agora vamos colocar Os parafusos Coloca todos os parafusos De volta Todos os parafusos No lugar Confere se ficou livre Agora vamos para o teste Vamos lá Olha aí Desculpa aí a batida Na câmera Funcionando normalmente Auto reverso Show de bola Ficou nova Meus amigos Muito obrigado A todos Que acompanharam o vídeo Até agora Só tenho a agradecer A vocês O vídeo Ficou top Quem gostou Deixa aquele like Para nós Meus amigos Se você não é inscrito Aperta aí Nesse nome Escreva-se Fica aqui Embaixo do vídeo É só você apertar aí E você já é nosso inscrito Viu Bastante vídeo no canal Vale a pena Dar uma visitadazinha Muito obrigado A todos Um forte abraço E até o próximo vídeo